Eu sempre te admirei cara, você sempre foi a favor do jogo limpo, nunca foi de usar shits ou comandos, sempre nos incentivando a cada vez mais e mais jogar no survival e a cada episódio da casa automática trazia várias máquinas, criações e infelizmente você se deixou corromper. Mas chegou a hora, deu por fim nisso tudo, não pode continuar como está. E antes de pôr um ponto final nisso tudo, eu só queria te dizer uma coisa, lixo, não faz arroz. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nerd. E bom galera, tô aqui começando mais um vídeo. E bom, antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que eu tô trazendo de volta uma série que teve um tempo atrás, fez muito sucesso aqui no canal, que é a série Summon Adventure. Pra falar a verdade foi uma das séries responsáveis por boa parte do crescimento do canal, que é a série onde eu trago comandos que eu crio ou outras pessoas criaram e trago aqui pra vocês galera. Bom, basicamente é o seguinte, eu queria avisar pra vocês que esse vídeo é meio que uma homenagem pra um dos youtubers que eu tô gostando muito ultimamente, que é o Vinicius13. Ele é um dos poucos youtubers que tá conseguindo me fazer sentir aquela mesma nostalgia que eu sentia no Minecraft há uns 4 anos atrás, quando eu assisto os vídeos dele. Então, é basicamente isso galera. O comando consiste na verdade em você invocar um boss do Vinicius13, você pode lutar com ele e ganhar itens customizados. É, lembrando que o vídeo é só questão de diversão, tá galera? Não é nenhuma crítica, eu não quero que o Vinicius13 morra, não, não quero mesmo que ele morra. É, então vamos lá pro nosso, nossa parte do vídeo. Então, vamos lá. Opa, sol esquentou. O Ralf tá aqui, cara, eu senti saudade do Ralf, cara, eu senti muita saudade de você, Ralf. Levanta aí, ó. Olha o Ralf sentando, levantando, dançando, dançando. Bom, galera, pra começar, você vai precisar pegar um bloco de comando, barra, give, o comando é esse, barra, give. Aí você digita seu nick e com mm e aperta a tecla tab, aí ele vai completar o nome do comando, você tecla enter, pra, pegamos o nosso bloco de comando. Aí você vai precisar do comando, o comando vai tá aí, vou deixar um link aí, o comando na descrição, galera. Aí você vai poder baixar aí o comando e ser feliz e ser tranquilo e favorável. Após ter pegado o comando, você vai clicar com o direito... Ô, Ralf, senta aí. Após clicar com o comando, você vai clicar com o direito em cima do comando, certo? O sino do comando, não, em cima do bloco de comando e vai apertar Ctrl V pra colar o comando aqui dentro, entendeu, galera? O comando vai ficar aqui dentro, olha, aquele mega comando que tá aí na descrição, você vai pegar ele, copiar e colar aqui dentro, sem espaço, sem nada. Você vai pegar desde o primeiro caractere, a letra S, até o último. Aí você pode fazer dois reis pra ativar o comando. Você pode vir aqui e botar em AY Activir. No caso, o bloco de comando, ele vai gerar a própria energia de redstone dele. Então quando eu clicar em Done aqui, já vai ativar o comando. Mas não, eu vou deixar na moda do convencional. Olha, eu vou dar um Done, vai dar uma travadinha. Não, não deu uma travadinha não. Agora a gente vai ter que ativar ele. Você pode ativar ele com qualquer sinal de redstone, eu vou usar uma tocha, certo? Agora vamos esperar subir isso aí, beleza. Agora a gente vai ativar, acho que agora vai dar uma travadinha. É, deu uma travadinha. Beleza. Olha aí, galera. Essa é a box do comando do boss do Vinicius XIII. Basicamente eu vou explicar pra vocês. As plaquinhas tem hora que elas dão umas bugadas, que não aparecem as letras. É só nessa versão. Eu testei nas outras versões e as plaquinhas estão funcionando de boa. As plaquinhas sumonadas. Agora eu vou explicar basicamente o que funciona. Aqui você vai clicar, clicando com o direito aqui, você vai vir pro meu canal direto. Caso você não tenha inscrito, se inscreve aqui, ó, clicando em meu canal. Quando você clicar, você vai vir pro meu canal na hora. É, aqui em cima, você vai pegar um livro que eu vou explicar mais pra frente pra que vai funcionar. E essa plaquinha aqui, ela serve pra você remover a máquina. Quando eu clicar nela, vai retirar essa máquina do teu mundo. Agora vamos lá pra parte mais legal do mod. A gente vai precisar colocar... Você vai precisar de oito blocos de redstone, duas alavancas e uma abóbora. Beleza. Feito isso, agora eu vou pegar uns itens aqui. Porque a gente já vai sumonar o boss aqui pra vocês verem como é bem legal. Eu vou tentar não matar ele 100%, né? Porque é pra não perder a graça da brincadeira. Pra gente matar ele, eu vou botar minha armadura... Esqueci do escudo. Agora vamos passar pro game mode survival. Ok, então nos modos de survival, você vai apertar pra jogar todos os itens no chão. Tem dois jeitos. Você pode ir jogando um por um, mas o melhor jeito que eu acho pra vocês sumonarem, vocês voltarem... Não é necessário fazer isso, mas é só você fazer isso aqui, ó. Se você fizer isso aqui, ó, dropar os itens no chão, dropar os itens no chão tudo junto, vai funcionar. Mas assim é mais fácil pra vocês não terem que dropar todos os itens, certo? Dentro do seu inventário, você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar aqui, aqui e aqui. E vai apertar E pra sair de dentro do inventário, certo? Olha aí. Deu certo. Dropou um ovo. Esse é o ovo pra poder invocar o Vinicius 13 boss. O Vinicius 13 boladão overpower. Vamos lá. A gente vai invocar ele aqui. Vou tirar um pouquinho de perto do Ralph pra ele não matar o Ralph. Vamos lá. Invocando. Você vai dar um tempinho e... Pera. Opções. Video settings. Animations. How on. Aí eu tinha que decidir ativar minhas partículas, galera. Agora vamos voltar. Aê! Agora sim tá ok. Olha lá. Ó o bichão vindo. Ó o bichão vindo. Ele vai spawnar. Vou sair de perto que ele dá uma explosão. E... Vinicius 13 entrou no jogo. Caraca, mano. Olha aí, galera. Vocês podem ver que é totalmente customizado. Ele bate, olha. Caraca, ele dá muito dano. Caramba, eu já morri. Caramba, 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 caramba. Olha, eu vou tentar pegar os itens ali. Ele é muito forte, galera. Ou seja, com os itens normais, vai ser meio difícil vocês matarem ele. O bom é que o jogador, o player, ele é mais rápido, né? Eu sou mais rápido do que ele. Eita, olha lá. Isso foi uma das habilidades dele. Outra habilidade dele é desaparecer, galera. Ele desaparece e aparece de novo. Opa, pera, pera, pera. Vamos fugir dele. Olha aí, ele apareceu de novo. Caraca. Vou precisar pegar meus itens. Ai, caramba. Pra matar ele vai ser difícil. Olha, ele não tá me focando mais. Ele sumiu. Olha ele voltando. Eita, eita, eita. Ó. Lixo faz arroz. Olha aí, galera. Esse é um dos especiais dele, olha. Ele invoca esses bloquinhos de redstone aí. E ele fica desaparecendo, galera. Eu utilizei bastante o comando do Herobrine. Caraca, mano. É muito da hora, galera. É muito da hora, galera. Então, é o seguinte. Eu quero que vocês... Não quero dar bastante spoiler do comando. Porque eu quero que vocês joguem. Eu não quero dar spoiler aqui de algumas habilidades dele. E é basicamente isso, galera. Eu vou voltar pro criativo aqui. Bom, galera. Como vocês podem ter visto aí. O boss ficou bem da hora. Ele tem algumas habilidades especiais. Eu não quero mostrar todas, né. Lembrando que quem criou o comando foi eu. Então, se você for usar ele aí, eu quero os créditos, meu irmão. Quem criou esse bagulho aí foi eu, meu irmão. Mas é basicamente isso, galera. Eu não vou mostrar a batalha completa com ele. Porque senão vai perder a graça quando vocês forem jogar. E também tem algumas coisinhas especiais aí que eu preparei. E eu quero que vocês vejam. Ele tem bastante vida, galera. E bastante dano também. Então, eu recomendo vocês terem uma armadura de Dima. Uma coisa bem, bem mais poderosa. Então, eu já matei ele aqui no criativo, né. Eu não mostrei pra vocês o segredo. Na verdade, não tem segredo nenhum, galera. É só dificuldade mesmo. Eu não vou me afobar aqui, não. É quando você matar ele, você vai ganhar... Você vai ganhar a espada dele. E você vai ganhar a cabeça dele. A espada dele, ela é bem forte, galera. Muito forte mesmo. E o escudo dele também, galera. E é do escudo que você vai precisar. A cabeça é como se fosse um troféu. Você pode botar ela na cabecinha do Vinicius XIII pra dizer lá. Se não é todo mundo, você vai... Pô, eu já matei o Vinicius XIII. Ele foi pro saco. Beleza. E fora isso... Pera, 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 pera. Dei, 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 dei. Beleza, Didier. E fora isso, você ganha também o escudo dele. E é justamente do escudo que você vai precisar. Você vai pegar esse escudo, um bloco de redstone e uma arma ou stand aqui. Você vai dropar o escudo, o bloco... Opa, pera, que eu fiz merda. É... O bloco, isso e isso. E você tem outro ovo que é a... O Vinicius XIII estátua. Que é a estátua do Vinicius XIII. Agora você vai vir aqui, olha... Quando você botar ela no chão, olha... É uma estátua, ela não vai te atacar, não vai fazer nada. É só uma decoração. E aí que entra a plaquinha que eu falei pra vocês, galera. Cadê a plaquinha? Essa plaquinha aqui, olha... Quando você clicar com ela, você vai ganhar um livro. Book. Esse livro, ele serve pra você girar essa estátua... Pra você poder botar ela na posição que você quer, olha... Girar... Vamos lá... Girar... Olha, eu vou girando ela... Eu boto ela na posição que eu quiser, entendeu? Isso aqui serve basicamente pra você posicionar a sua estátua lá no seu mundo survival. E você poder... Ter lá de lembrança que você matou ele. Pois é, galera. É basicamente isso o comando, certo? Lembrando que pra remover a máquina... Eu já falei do canal. Pra remover a máquina, basta clicar aqui. Olha aí. A máquina foi removida. Só as cabecinhas que ficou ali em cima. Porque ela era extra. A máquina só remove ela mesma. Ela não remove as outras coisas. Lembrando, galera, que... É só um... Uma homenagenzinha que eu tô fazendo pra ele, cara. Então, eu queria a ajuda de vocês. Você que tem Twitter. Se você tiver Twitter. Eu gostaria que você fosse lá no Twitter do Vinicius. E compartilhasse esse vídeo. Eu quero que ele grave ele matando ele mesmo. Ou sei lá. Então, eu queria a ajuda de vocês. Se vocês fossem lá... Compartilhassem isso. E marcassem ele lá no Twitter. Se fosse possível. Que eu quero a ajuda de vocês. Pra eu poder ver se ele grava também. E ver o que ele achou disso aqui. Se ele gostou. Se ficou um lixo. Eu acho que ficou marromeno. Então, lembrando. Se você também quiser jogar aí. O comando vai estar aí na descrição. Basta copiar e colar. Eu expliquei mais ou menos no vídeo como funciona. Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho